Alô, boa noite, tudo bem gente? Vamos iniciar então nossa aula de hoje, é uma aula um pouco mais dinâmica que a gente vai ter, mas eu espero que eu consiga ajudar vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vou enviando aqui, tá? Na semana que vem a gente retoma com pressa na qualquer dúvida de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, utilizem o grupo no WhatsApp da turma, se quiserem mandar selfie, coisa, vocês assistindo a aula e coisas, fazendo churrasco, tomando uma cerveja, tá? Então vocês podem mandar aqui, tudo isso daí conta ponto, tá? Faz parte da formação do engenheiro agrônomo, tá bom, pessoal? Vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, que é a tela que a gente vai estar trabalhando a partir de agora, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, se travar, utilizem o nosso WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje, de entomologia e agrícola, é uma aula um pouco mais tranquila, tá? É uma aula que a gente vai trabalhar um pouco, muito, essa questão da, de algumas pragas que ocorrem na cultura, tá bom? Só tô vendo aqui no meu telefone se tá funcionando, pareceu um pouquinho áudio pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, novamente, entrem em contato, tá bom, pessoal? Aqui eu coloquei aula 8, mas é aula 10, aula 20, aula 30, enfim, a gente tá estruturando aí, ao longo desse semestre, pra que a gente possa acabar da melhor maneira possível, tá bom? Nossa aula, ela vai trabalhar praticamente aqui um grupo grande de culturas, tá? Mais ou menos são essas, as, as culturas que a gente vai tentar trabalhar hoje, que a gente vai dar um feedback delas muito rápido pra vocês, tá bom? Então, algumas principais, mas acredito que com isso a gente consegue finalizar, tá bom? Pessoal, só uma questão muito importante, ó, por exemplo, arroz, milhetos, sorgo, pastagens, são culturas muito similares, então a gama de insetos que vai ocorrer nessas culturas é muito similar, tá bom? Quando trabalha feijão, linho, canola, chia, girassol e batata, são outro tipo de cultura, uma relação CN um pouco diferente, a partir disso, a gama de insetos que vai ocorrer é diferente do que vai ocorrer na gramínea, tá bom? Então, contudo, o grande detalhe que a gente tem que promover é a manutenção da produtividade dessas culturas. A primeira cultura que a gente vai trabalhar é a cultura do alvozir e grato, tá bom? Aqui algumas informações dela, origem, tipo de desenvolvimento, metabolismo dela, clima que ela mais se adapta, quantidade de plantas por metro quadrado, profundidade de semeadura, e aqui, basicamente, um pouco de informação dos estados com maior produção, sendo que o Rio Grande do Sul, em torno de um milhão de hectares e produtividade média de 7 mil quilos por hectare, é um dos estados com maior, é um estado com maior produção brasileira de arroz e irrigado. A gente vai se deter em arroz e irrigado, tá bom? Insetos que ocorrem arroz e irrigado, porque arroz e sequeiro, a importância dele é um pouco maior e a produtividade que se chega também é bem menor. Contudo, insetos que podem ocorrer aqui, também ocorrem lá, contudo, arroz e sequeiro, diferentemente, ele passa a ter também a presença de insetos subterrâneos, como corose e outros. Já no arroz e irrigado, não, por causa que tem o processo de alagamento. Contudo, isso propicia um inseto que a gente chama de bicheira da raiz. Um inseto importante, que tem o que a gente chama de um grau importante e econômico, principalmente ali na cultura, tá bom? Vamos continuar, pessoal? Toda cultura, para ter alto rendimento, precisa de componentes de produtividade. E isso, esses componentes, eles só vão definir, eles só vão ser estabelecidos se tiver uma condição de ambiente ideal, tá bom? Esse ambiente, pessoal, ele está muito associado a duas características básicas na cultura da raiz, a temperatura e o foco-período, tá bom? O foco-período é uma relação praticamente direta com a temperatura. Nesse processo que vocês têm aqui, principalmente de temperatura e de foco-período, vocês passam também a ter a influência dessas duas variáveis na população de insetos. Mas são essas duas que vão definir também a produtividade. Geralmente busca-se atrelar a maior incidência de radiação solar, ao momento que a planta mais precisa de radiação para a produção de fotos similares, que geralmente é na floração ou depois, tá bom? Então, é isso que se busca muito na produção da cultura do arroz, tá? E isso daí o inseto se beneficia, porque você tem um ambiente elevado à temperatura, um ambiente basicamente que você não tem o que a gente chama de variação térmica, principalmente no doceo vegetativo, em função da capacidade calorífica que a água tem, tá bom? E além disso, a condição de arroz ela propicia essa constante térmica e aí tem praticamente o desenvolvimento de insetos ao longo de praticamente todo o ciclo da cultura, tá bom? Esse daqui é um ambiente que a gente está praticamente associado, que é o ambiente onde a gente tem o arroz irrigado, o ambiente de varia, e nesse ambiente de varia praticamente a gente tem o cultivo dessa cultura, tá bom? O que possibilita que o arroz seja cultivado na varia é a presença do que a gente chama de aerênquima, tá? E o que é esse aerênquima? Nada mais é que uma estrutura que absorve, que ela tem ali, como a gente chama, um local onde que é depositado o oxigênio e a partir disso faz com que praticamente o sistema articular não pode apoderça ao longo do desenvolvimento da culpa, tá bom, pessoal? Desculpa a minha explicação muito rápida aí pra vocês sobre a cultura do arroz, enfim, alguns aspectos, tá, pessoal? Mas isso daqui é só pra gente ter uma fundamentação básica pra que vocês possam, na entomologia 2, desculpem, na entomologia de plantas de lavoura, a parte que trabalha muito com arroz irrigado, vocês podem se estruturar. Esse é o ambiente da cultura do arroz, é um ambiente eficiente, é um ambiente produtivo, contudo, quem cultiva arroz principalmente sabe que quando vai se plantar o preço é um, quando vai se for e o preço é outro, tá bom? E isso também acontece pro trigo porque são culturas que não são commodities, tá? Todas as culturas que não são commodities sofrem muita influência do comprador. E o comprador, ele quer comprar barato, ele não quer pagar muito. Teve condições que a gente já acompanhou que o custo de produção por hectare era de 24 sacos, 24 reais mínimo, pra não se ter prejuízo, os agricultores estavam vendendo a 19 reais a saca de arroz pra poder compensar. Mas é uma cultura extremamente interessante, uma cultura extremamente rentável, contudo, é uma cultura que demanda bastante utilização de mecanização agrícola e bastante conhecimento, principalmente, em definição de variáveis topográficas, definições de local onde a água vai escorrer, enfim. É um processo diferenciado. Pra muitos de vocês que nunca foram numa largura de arroz, vocês vão achar que vocês vão estar entrando na Lua, tá, pessoal? Mas não é na Lua, e sim em Rio Grande do Sul, mas na Depressão Central, tá? E é aí onde que a gente tem ocorrência desses, desses, desse tipo de condição, tá bom? Gente, continuando aqui pra vocês, isso daqui é uma imagem impactante que eu mostro sempre, que é uma lavoura de arroz, tá? Desculpem, vamos voltar. É uma lavoura com aptidão para cultivo de arroz, e nessa lavoura, nessa área de 102 hectares, foi cultivado sódio, tá? O que que acontece nesse tipo de situação? Ali atrás, aos fundos, é o rio Vakakaymerim, tá? E aconteceu que o agricultor plantou-se cento e poucos hectares de sódio, tá bom? E aí, enfim, geralmente ocorrem enchentes, né, ao longo dos anos, e naquela época aconteceu isso, chuvas torrenciais, e a partir disso vocês praticamente têm essa situação, uma situação de que a gente tem de dificuldade de drenagem, e aí praticamente se perdeu toda a área com cultivo de arroz. Imaginem, imaginem o prejuízo desse cara nessa lavoura. essa lavoura aí, para, foram lavouras que eu utilizei para o meu trabalho de mestrado e doutorado, uns trabalhos que eu fiz de lavandamento populacional em lavouras de arroz e rigado, tá bom? Só para elucidar para vocês, que muitas vezes, isso, isso até é importante vocês, porque muitas vezes vocês vão ser consultados para negócios, vocês vão ser consultados muitas vezes para dizer para o produtor, que cultura eu coloco, como é que vai ser o prognóstico climático nesse ano, embora a gente está tendo problema nos prognósticos, isso daqui é muito importante, porque imagina tu errar aqui, 102 hectares, ao custo de R$ 1.500, R$ 2.000 de custo de produção, 102 hectares, olha o prejuízo que isso pode impactar para o agricultor, tá? Então, são coisas que tem que ficar bem claras, todo lugar tem uma aptidão, tá bom? E em lugares de risco, se vocês forem cultivar, é muito importante ter prognósticos precisos climáticos para que vocês não possam se perder, tá bom? Vamos lá, gente? Obrigado, pessoal, que está mandando fotos, selfie, coisa, é bom isso, pessoal, eu sei que é uma, a gente perde um pouquinho da questão da gente estar na sala de aula, tá? Mas, enfim, é a forma que a gente tem de, eu estava representando a universidade no evento, lá em Florianópolis, e amanhã de manhã tem uma reunião na Secretaria de Agricultura do Estado, então, é uma forma que a gente tem de se aproximar de alguma forma. Professor, o senhor não está, o senhor estava numa festa rei, embriagado, roubando o cone da Polícia Federal, enfim, vamos que vamos, né, gurizada? Aqui, é o que a gente precisa, é produtividade, tá bom? Pessoal, o componente de rendimento de arroz está basicamente associado a número de plantas por metro quadrado, número de afilhos, número de panícolas, número de grãos por panícolas e peso de grão. A associação dessas variáveis, todas essas variáveis, esses fatores associados, geram o que a gente chama de produtividade. E essa produtividade, quanto maior for, maior, teoricamente, a rentabilidade. A gente tem, basicamente, culturas, hoje, plantas já cultivadas, que vão chegar à casa dos 10 mil quilos, tá? E a gente tem cultivares híbridas, desculpe, não cultivares, mas híbridos de arroz que passam disso. Por ocasiões, eu já fui avaliar híbridos passando de 15 mil quilos por hectare de produtividade, contudo, a capacidade, como é que a gente chama, não é a capacidade de engenho, mas a aptidão daquele arroz, a classificação dele para engenho, de coxão e outra, era classificar características baixas, gerando um grão de baixa qualidade e menor palaternidade para as pessoas. Mas, enfim, aqui, praticamente, é uma imagem de colheita, tá? Aqui é um exemplo só do ambiente que está sendo colhido, aqui o cara, esse produtor, ele cultivava, em média, 800 hectares de arroz, ele trabalhava com duas, 6 e 200 para fazer todo o processo de colheita. Bem interessante a dinâmica de trabalho deles, e aqui vocês podem ver esse monte de aves ali, em busca de insetos, tá? Em busca de insetos e também em busca de outros crustáceos, assim, lesmas, caracóis, e assim por diante, ali nesse ambiente ali para as colheitas, tá? É bem interessante, contudo, pessoal, há uma variável que vocês têm que saber também, geralmente, plantas de arroz, ela possui uma deposição de sílica acentuada na superfície folhada, tá? Isso também impacta na palatabilidade da planta em si para os insetos, mas isso, refletindo um pouco em mecanização agrícola, também reflete no grau de desgaste que as máquinas têm, por isso, tem que ter muito cuidado quando se for comprar máquinas em ambientes onde se cultiva arroz e rigado, principalmente em função de manutenção delas, característica de máquina, principalmente grau de desgaste de objetos cortantes, principalmente objetos de trilha na máquina em si, tá bom? só um parêntese e coisa para vocês, tá? E aqui um, o outro ambiente, o ambiente de depressão central, aqui é um ambiente um pouco mais de coxilha, tá? É uma, uma propriedade de 20 e poucos mil hectares, 25, 26 mil hectares, que eu tive a oportunidade de visitar, onde que aqui, praticamente, o cultivo de arroz se dá nessas coxilhas, tá? e ali tem toda a questão do processo, áreas maiores que é cultivado, todo o desenvolvimento da cultura e toda a escala que ela já é muito maior, tá? Isso daqui é na região de São Borde, uma lavoura que eu tive a oportunidade de visitar, tá bom? Gente, assim, é um mercado interessante, é um mercado bacana de se trabalhar, contudo, acredito que a rentabilidade do retorno econômico que o arroz tem, ela é bem mais baixa que o soja, e esse é um dos motivos que o soja, muitas vezes, está migrando em parálias de arroz. Além disso, o soja é visto como uma alternativa interessante para arroz, como uma parte de rotação de cultura, principalmente, buscando aquele processo de ter a rotação de cultura para eliminar muitas gramíneas, tá? Através de de produtos, por exemplo, a base de cletodin, tá? Eliminação de plantas daninhas, manejo de plantas daninhas, que muitas vezes com outros ativos não se consegue trabalhar, principalmente quando se tem a cultura do arroz. Aqui os estádios de desenvolvimento para vocês, tá bom? Praticamente os principais, tá? Esses estádios são meus, então, fiquem à vontade para usar, tá? Nesses estádios de desenvolvimento, pessoal, a gente pode dividir a cultura em duas partes, que eu já vou fazer uso da nossa caneta para me mostrar para vocês. A primeira parte aqui, uma parte que está muito associada ao tratamento de semente, tá? E essa questão do tratamento de semente, muitas vezes ela impacta no grau de incidência de insetos prático. Só um minutinho, pessoal, já retorno aí. Alô? É ele? Tudo bem? Eu estou dando uma aula online, o senhor poderia me ligar daqui a uma hora e meia por aí, pode ser? Tá, perfeito, então, tá bom, desculpe não te atender agora, tá? Perfeito, um abração, se cuide, tchau, tchau. Vamos continuar, pessoal. Desculpem aí, no meio da ligação, tá? Porque, geralmente, a gente não espera ligação nesse horário, tá? Mas é o pessoal do SINDAC, Sindicato de Aviação, a vírgula, que quer falar com a gente. Vamos lá. Pessoal, essa parte aqui do início do desenvolvimento, praticamente, o manejo aqui está associado à TS, tá? Tratamento de semente, principalmente aqui, há um tratamento de semente que ele é mais interessante, que é um tratamento de semente à base de fitronil, tá? Principalmente em função do quê? Orizofagos orise, que é a bicheira da ira raiz, que é uma das principais pragas que a gente tem que ocorre na cultura do arroz, tá bom? Além do Orizofagos orise, a gente vai ter outros insetos. A partir daqui, de ver cinco em diante, a gente começa a ter aqueles insetos desfoliadores, tá? O que que vão ser os insetos desfoliadores? São insetos que muitas vezes vão gerar um impacto de desfolia, a FAC vão gerar um impacto de desfolia, professor. Sim, eles vão comer a área foliar e automaticamente vão influenciar o que a gente chama de processo de enchimento de grão, tá bom? Além disso, pessoal, dos desfoliadores, a gente vai ter principalmente a partir daqui, ó, do perfilho também, até mais ou menos R6, por aí, a gente vai ter ocorrência do que a gente chama do percevejo do colmo, chamado de tibraca limbativentris, tá? O tibraca limbativentris hoje é a segunda principal praga do arroz, perdendo apenas para a bicheira da raiz. E além disso, principalmente aqui de R4, tá? Em diante, a gente tem a ocorrência do percevejo do grão, chamado de o ebulos poecilus ou o seu parente próximo, o ebulos y sombriseus, que também são espécies importantes, tá bom? Continuando, pessoal, a nossa aula, a gente começa aqui a definir os principais, as principais variáveis que estão associadas ao elevado rendimento da cultura. Contudo, nesse processo todo aqui, a gente vai ter alguns insetos pragas, principalmente aqui no final, desculpe, alguns organismos nocivos que aqui no final que vão gerar perdas econômicas. E esses aqui basicamente estão associados a patógenos, plantas daninhas e animais fitófilos, tá bom? plantas daninhas muito em função da competição, patógenos muito em função da utilização da planta como uma estrutura para ela, uma estrutura para o organismo se desenvolver e a partir disso retirando, o que a gente chama de drenando, os fotossimilados para isso, tá bom? Dentro dos animais fitófagos, a gente vai ter o que a gente chama dos insetos praga, tá bom? dentro dos animais fitófagos, tem os insetos pragas e eles geralmente estão associados a uma perda de em torno de 30% da produtividade da cultura em si, tá bom? Continuando, pessoal, aqui, nos insetos fitófagos, basicamente, a gente vai ter insetos que vão atacar a parte aérea e insetos que vão atacar o sistema radicular, tá bom? Os insetos da parte aérea, o que que eu tenho que destacar pra vocês? O que que é importante? Vamos lá. Primeiro, em escala de importância, bicheira da raiz, segundo, tibrácano da tibêntris, terceiro, terceiro, na verdade, pode ficar esses dois aqui, essas três espécies aqui. E essa daqui, a lagarta boiadeira, ocorre em menor escala, tá? A lagarta boiadeira, ela vai ocorrer em menor escala pra nós, tá? Além disso, pessoal, a gente vai ter aqueles insetos de solo. Vocês já sabem indiretamente o que que o solo pode causar. Mas aqui, pessoal, destaque novamente orizofagos orice, tá bom? Em se tratando de impacto econômico, o maior impacto econômico que vai ser vai ser aqui, ó, da bicheira da raiz, ou seja, a fase imatura do orizofagos orice, que é a fase de largo. Então, nessa situação, é onde que a gente vai ter o maior impacto econômico. Pensando em dano de parque aérea, dele, do orizofagos, ele é um pouco menor, tá bom? Na verdade, ele fica similar ao que a gente tem no lagarto aboiadeiro. O maior impacto de parque aérea que a gente vai ter é o do tibráculo em batimentos, tá? Continuando aqui, pessoal, a gente começa a falar de alguns insetos, tá bom? Que podem causar dano econômico para vocês. Eu tenho aula úmidos, gente, baixa infestação, o impacto dele é muito pequeno, tá? E vai ter, e aqui é bem definido, é um problema que vai se ter antes da inundação. Aqui tem algumas informações para vocês, mas um bom tratamento de semente já consegue eliminar bem. Opalose e fun, pessoal, pulgão da raiz, também antes da inundação, impacto econômico muito pequeno, tratamento de semente, pessoal, assim, o tratamento de semente que vocês fizeram, a base de fibranil, tá? Vai ser o mais eficiente nesse processo todo. Ah, o tratamento de semente é baseada em nicotinóide. Já para as insetos mastigador, principalmente corpulionídeo, esse impacto vai ser um pouco menor, tá bom? Continuando aqui, pessoal, aqui está o que mais interessa a nós, tá bom? Lembrando que essas imagens aqui, pessoal, são imagens que a gente viu da internet, estão aí, e está à disposição de vocês, tá bom? Gente, por que bicheira da raiz? Porque olha aqui, estou vendo aqui em branco, tá? Isso daqui é a larva, tá bom? Isso daqui vai ser a larva, e essa larva é que vai gerar o maior impacto econômico, por quê? Ela vai reduzir a quantidade, a gama de radículas que vai ter no sistema articular, impactando diretamente na taxa de absorção de nutrientes, principalmente nutrientes, porque a água, ela tem disponibilidade, tá bom? O adulto, gente, o que ele vai fazer? Praticamente, ele vai fazer umas pequenas as partes, ou seja, o impacto econômico dele vai ser muito reduzido, tá bom? Quando, geralmente, pessoal, a larva é mais difícil se visualizar, vocês vão conseguir ver o impacto dela quando a planta vai estar um pouco mais desenvolvida, ou quando tu vai ver plantas de uma estatura e outras plantas com menor estatura, mas vocês podem passar a perceber principalmente o dano dos adultos, e como é o dano dos adultos? Tem a folha aqui, aqui uma folha, como a gente chama, uma planta de arroz e nessa folha vocês vão ter essas pequenas as páginas, tá? O que vão ser essas pequenas as páginas? Nada mais são do que danos associados ao adulto, tá bom? Isso daí vão ser danos que vocês vão ter associados ao adulto. E esses danos, esses danos que vocês vão ter, eles vão necessariamente representar para vocês a presença desses organismos. É possível manejar os adultos? É, tá? É possível manejar os adultos. Contudo, o grande problema para nós é para eliminar a infestação desse tipo de organismo, a perspectiva leve do braço. Você elimina esses insetos de um ano para o outro, tá bom? Pessoal, frente ao esoflado e zorize, praticamente são essas informações. A única estratégia de manejo que a gente tem é conhecer o inseto, tá? Conhecer o inseto no ambiente e a partir de conhecer o inseto no ambiente a gente passa a definir as estratégias de manejo. Um bom tratamento de semente é elimina e depois há a possibilidade de eliminar os adultos. Contudo, pessoal, para arroz, principalmente, produto registrado, tá? Muito cuidado no receitório agronômico porque vocês vão estar trabalhando com produtos aplicados em superfície vegetal que em sua base tem água em lâmina e muitas vezes, dependendo do tipo de agricultor, essa água, muitas vezes, ela pode ficar contaminada. então tem que tomar cuidado, tá bom? Principalmente, respeitar, pessoal, a questão básica que a gente tem que abordar. Gente, pseudalete adulta é C4. Informação para vocês. São lagartas que estão associadas a gramíneas, tá bom? A gente já viu elas na cultura do trigo. Importância econômica delas são desfoliadoras, tá bom? São insetos desfoliadores com hábito noturno, contudo, o manejo fitossanitário delas, se for feito, um bom monitoramento no início da infestação com lagartas até terceiro insta, produtos fisiológicos seletivos vão ter ampla eficiência. A partir do momento que vocês deixarem esses insetos crescerem, já se torna mais difícil as estratégias de manejo. Aqui um exemplo delas, dela para vocês, onde que vocês podem visualizar a pseudalete aqui numa aula prática, tá bom? Pessoal, só para confirmar como é que está a aula aí, está todo mundo tranquilo, vocês estão conseguindo visualizar bem a aula, tem algum travamento e coisa, por favor, me dê um toque que eu vou aguardar vocês me responder para mim retomar aqui a aula. ligado, ligado, brisado, estão respondendo aí, assim, qualquer travamento, gente, por favor, me fala, ouve o travamento, tudo certo, tá? Qualquer coisa que tiver, é a hora do intervalo, tá? Pessoal, assim, qualquer coisa que tiver, vocês, por favor, me falem, tá? Que daí eu já, eu retomo aí para vocês não ficar, tá bom? Eu estou falando mais pausadamente, porque eu geralmente tento pedir no hotel um local com internet mais fácil e próximo ao roteador, mas isso muitas vezes não acontece, tá bom? Ah, perfeito, perfeito, brisado, obrigado aí, gente. Tudo certo, não, eu grano, a gurisado até, bacana, bacana, show de bola, já estou no intervalo, esse é o bom, né, gurisado, chegar em casa, tranquilo, assistir o maulinho, vamos lá? Ai, ai, agora é um especifico de que com inveja de vocês aí tomou no mate, vai, pior que eu estou com mate aqui na frente, gurisado, lavado, mas depois eu, depois eu faço, tá bom? Vamos continuar, gente, vamos continuar, o ebolus, persilus e o ebolus, y-grisos, tá? São insetos que a gente vai ter, ter que ter relativo cuidado com eles, principalmente porque são insetos que vão estar associados ao dano na produção de semente, tá? O dano deles na produção de semente é irreversível, então quem vem produzir semente é um dos insetos que tem que mais cuidar. Além disso, gente, além desses danos deles, para a produção de grãos, o dano dele vai ser um pouco menos significativo, mas é um inseto assim, que por conhecimento, ele começa a infestar a lavoura lá no florescimento, porque ele já se desenvolve nas plantas de bordadura, que é capim-arroz, enfim, tudo que for capim, maçã-estaladeira que tiver no entorno da área de cultivo, ele vai estar se desenvolvendo, ele vai estar se estruturando, tá? E a partir dessa estruturação e desenvolvimento, quando ele começa a aumentar muito a sua densidade populacional, que não encontra alimento na área de cultivo, ele passa a migrar. E nesse processo de migração, ele ocorre no arroz, a planta legal para ele. Como é que se dá essa migração dele, gente? Essa migração dele, praticamente, ela vai se dar em voos de 15 em 15 metros, a partir da bordadura para o centro da área de cultivo, tá bom? Vamos supor aqui, vocês têm aqui a borda da área de cultivo, aqui tu tem um monte de capim e coisa, e aqui tu tem a tua lavoura, tá? Como é que vai se dar esse fluxo? Esse fluxo populacional vai se dar dessa forma. Então, geralmente, aqui, bem no centro da lavoura, a densidade populacional dele é baixa, tá? Nesses locais, a densidade populacional dele vai ser baixa, e aqui na bordadura da área de cultivo, ela vai ser elevada, se na floração tu já ter uma infestação de tibraca, e tu também começar, passar a ter uma infestação em bordaduras de ebulos, vocês podem intensificar as aplicações de bordadura, o que vai diminuir muito o fluxo populacional desses insetos, não comprometendo a produtividade de vocês. Então, isso daqui é um ponto do gado para ele, tá bom? Todos os insetos do arroz, principalmente para cervejos, eles estão associados com a bordadura, em torno da área de cultivo, e o fluxo populacional deles depende basicamente dessa interação, não havendo plantas pendeira, não tem população de inseto. Como as bordas não são cuidadas, deixa de criar um monte de capim e coisa, fica ali um ambiente, e muitas vezes tu vai em plantas onde tu encontra mais de 500 insetos abrigados, tá? Isso é fato, pessoal, é fato, porque eu fui e fiz, tá bom? Aqui vocês têm exemplos dele, tá bom? Aqui é o momento dele causando dano, esse daqui, gente, é o ebulus poicilus, tá bom? Ele tem essas manchas triangulares amareladas no dorso dele, é um inseto extremamente interessante, cujo impacto dele basicamente ele está associado a danos em sementes, tá bom? Aqui é o dano dele, tá? Que vocês podem ver vários grãos aqui com estruturas arrochadas aqui, ó, tá vendo aqui, pessoal? Isso daqui é o dano dele, é o dano em ebulus poicilus, tá bom? O inseto, que é assim, gente, que é um inseto extremamente delicado de se trabalhar, muito em função que quando a gente vai ver ele já tomou conta da área de cultivo. Continuando aqui, eles no momento só deles, o momento só faltou aquela musiquinha, né, importante para trabalhar, para dar aquela motivação especial nesse casal que viveu a vida inteira para fazer isso. Daqui, pessoal, é importante também destacar para vocês, aqui a gente tem o macho, tá? E aqui a gente tem a fêmea, geralmente a fêmea é maior para o macho, e nesse processo aqui, em torno de 200 novos indivíduos vão ser gerados a partir desse processo de coca, tá bom? Continuando, pessoal, aqui já tem as ninfas dele, ninfas em elevada densidade populacional, mas olha aqui, pessoal, praticamente essas ninfas estão se alimentando de alguma estrutura verde de grãos, mas principalmente aqui dessas estruturas das panícolas, tá bom? Aqui, gente, praticamente nós já temos o nosso impacto, já finalizando a cultura, o impacto econômico já foi feito, mas muitas vezes é essa população que vai reinfear essa área de cultivo. Qual que é o detalhe importante? Arroz, pessoal, nós estamos trabalhando com produto que vai ser consumido, tá bom? Então, todo produto que vai ser aplicado nele, vai ter que respeitar a carência. Não dá para aplicar sem ter carência, pessoal, tem que respeitar a carência, por quê? Porque vá que porventura, você aplique, seja identificado o resíduo, tá bom? Quem vai ser responsabilizado, pessoal, é o cara que emitiu a receita agronômica. E na receita agronômica, vocês não detalharam bem qual que era a época que tinha que ser executada, principalmente o respeito à carência, o que vai acontecer? Vocês vão ser responsabilizados. Mas se vocês preencheram a receita agronômica, vocês também orientaram, orientaram, pessoal, o agricultor, e mesmo assim, ele foi lá, e cometeu um equívoco, a partir daí, pessoal, a responsabilidade passa a ser do agricultor. É importante definir essas responsabilidades, porque vocês têm que tomar cuidado, pessoal, nunca coloquem o de vocês na reta, preencham adequadamente a receita agronômica. Isso é um ganho que vocês vão estar tendo, tá? É um ganho para vocês. Gente, tudo que se faz certo, as coisas que são certas, é a melhor maneira, o certo é a melhor maneira, sempre. Tá bom? Lógico, também ocorre. Aqui a gente tem uma aranha chamada ao pai da vanilha, tá bom, mas seria muito bocolismo da minha área, da minha parte, achar que o manejo seria feito basicamente com esses insetos. essa aqui. Ó, agora travou tudo. Agora que voltou. Meu Deus! Pessoal, assim, eu vou continuar aqui na aula, mas qualquer coisa, gente, se vocês veem que começa a travar demais, tá bom? Daqui a pouco a gente encerra, tá? Para vocês também ficarem perdendo tempo e depois a gente retoma lá. Esse é o grande problema desses hotéis aqui meio que o cara pega, mas eles não têm internet adequada. Tá bom? Mas não vamos ficar reclamando, vamos trabalhar mais um pouquinho, acredito que mais umas duas horas a gente acaba, tá bom? Aí começa o professor travou, aqui também travou, 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 o professor encerra a aula, vamos provar, né, gurizada? Tchau. 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 Sim, sim, ela vai, não, a aula, a aula, ela está sendo gravada, pessoal, tá? Às vezes, trava um pouco, porque assim, ó, quando eu, a partir do momento que eu estou falando para vocês, essa aula aqui, o YouTube, ele já está fazendo o upload dela, disponibilizando vocês no app, e ela já está gravando, então ela vai ficar lá disponível para vocês no site, como o vídeo no YouTube, tá bom? Aqui dá umas travadas de vezes, é, pessoal, talvez também seja a velocidade da internet, tá bom? A minha aqui, principalmente, que é o local que está saindo tudo, também meu computador que está aberto, depois, vocês poderiam fazer daqui a pouco uma vaquinha, né, para me dar um computador novo, e coisa, um computador assim, rosa, formato de coração, para vocês manifestar o quanto amam esse professor aqui, tá? Daí a gente bota uma notícia, o professor ganha um computador de coração, e se emociona, chora, deixa quieto, dá para fazer, dá para fazer, agora, vamos lá, gurizada, vou continuar, aqui, aqui é, claro, gurizada, só fiz um, a gente induz uma imagem, mas eu comecei a jogar uns por cerveja aqui nas aranhas para dizer que os insetos estavam, como é que a gente chama, estavam sendo apreendidos pelas, pelas aranhas, tá bom? Continuando, pessoal, a gente tem outro inseto importantíssimo, chamado espodátero de perda, tá? Lagarto do canpuxo, um inseto extremamente importante, ela também ocorre na cultura do arroz, tá? A densidade populacional não é elevada, mas assim, gente, alerto vocês por quê? Muitas vezes, há áreas onde que a gente, há áreas onde que a gente tem cultivo do arroz, geralmente, nas proximidades, a gente também tem uso do gado, tá? A gente tem pastagens e assim por diante, ou a gente tem cultivo de plantas perentes como milho e soja. Qual que é o grande detalhe, pessoal? Está tendo muita ponte verde entre essas culturas, isso tem possibilitado com que esses insetos, eles se multipliquem, se desenvolvam e passam a ocorrer em várias culturas em si, tá bom? Por que que eu falo isso? Os podóptrafos de perdão case, tá? Hoje a gente não consegue fazer a rotação de cultura para ela, não tem dificultado muito o manejo de vida sanitária para ela, tá? Em arroz, ela também vai ocorrer. Aqui a gente tem uma imagem, só para vocês lembrar a presença dela, lembrem desse vídeo ser invertido. Contudo, gente, hoje, em arroz, talvez não seja um grande problema, só que além da espodóptrafos de perda, a cosmióides, que está representada na imagem, também vai ocorrer. Professor, o senhor já viu iridane? Sim, já viu iridane, já viu gula, tá? São espécies de insetos que também podem ocorrer na cultura do arroz, tá bom? Bom, pessoal, pessoal, continuando aqui, agora eu falo para vocês um pouco sobre o tibrato de bativêneos, tá? Esse aqui é o percebejo do couro, aqui é a imagem dele, uma imagem que é bastante comum para vocês, porque é uma imagem lá que está no banner, lá do laboratório, tá bom? O que que acontece, pessoal? O tibrato de bativêneos em si é um inseto que ele vai se alimentar, que a gente chama dessa estrutura aqui, tá bom? Ele penetra no seu aparelho vocal dentro da cama, e a partir disso ele passa a se alimentar dos fotossimilados, causando o que a gente chama de coração morto, tá bom? Aqui vocês podem ver que tem uma imagem representando a planta basicamente desestruturada em função do dano dele, tá bom? O percebejo do couro, pessoal, ele causa o que a gente chama de perdas de panícolas por metro quadrado por hectare, tá aqui o manífago dele, tá? E tá aqui o dano dele, o que que ele causa? Ele causa isso daqui, ou seja, ele vem aqui, penetra o seu aparelho bucal na estrutura do couro, e a partir disso ele causa o que a gente chama do sintoma de panícola branca, a panícola não se desenvolve, não há produtividade, e a gente passa a perder panícolas por metro quadrado por hectare, tá? Uma das principais tragas da cultura do arroz, aqui um exemplo que a gente tem, e o manejo fitocinitário, como falei pra vocês, ele tá muito associado a plantas de entorno, e principalmente a correta definição da incidência deles na área de cultivo, que tem muito uma propensão com as plantas de entorno, tá bom? Sobre manejo, estratégia de manejo, pessoal, vocês já estão muito bem treinados a qual que seria a melhor estratégia pra eles, e vocês sabem que é um manejo localizado pra conter o fluxo populacional a partir da porta, tá bom? Aqui é só pra eu te dar pra vocês uma planta de entorno, as plantas hospedeiras, aqui um capim, um capim, caninha, tá bom? que ocorre no entorno da área de cultivo, e aqui vocês podem ver a quantidade de insetos presentes no capim, tá bom? Enfim, já imaginem a infestação, claro que aqui a gente tem duas espécies, aqui, pessoal, é a forma quiescente do percevejo asa preta, e aqui, é a forma que a gente tem quiescente do percevejo tibráculo em bate-ventres, tá bom? Aqui um pouco mais estruturado, tá? Aqui um pouco mais estruturado, a gente tem a presença dos insetos, tá bom? Abrigados no entorno da área de cultivo, tá bom? Ali é tudo tibráculo em bate-ventres, aqui eles em caraguatá também ocorrem, são muito presentes, aqui já em situação deles debaixo de macega, debaixo de resíduos vegetais, e aqui um exemplo de planta que eles vão se abrigar. E aqui, olha, aqui só para vocês terem uma noção, aqui, a gente tem a área de cultivo, vocês notem toda essa área aqui, toda essa área aqui, tem o que? Tem população de inseto, e essa população de inseto é que vai migrar e vai infestar de cultivo posteriormente, tá bom? Continuando, pessoal, aqui a gente tem exemplo de controlador biológico, também pode ficar nessas plantas, aqui uma colimigida quadrifacial, tá bom? Além disso, aqui a gente muitas vezes encontra Piseodorus gildini, é importante vocês entenderem que dentro das lavouras de agosto, a gente tem uma planta chamada, a planta minha chamada de angiquim, essa planta da minha chamada de angiquim, muitas vezes ela é hospedeira desses insetos que poderiam atacar culturas como o soja, muitas vezes até nas lavouras de agosto a gente acha chinábia, a gente, o gênero chinábia, que é um outro grupo de insetos, nessa área, euquistos, pisodórios, tiquelopes, então a gente também encontra esses insetos com toda maior densidade populacional, necessariamente ela está associada a essas duas espécies, tanto de braque quanto de poêbolo, tá? Em se tratando de perseguinte. Continuando aqui, uma ciclônida sanguínea, tá? Certo, controla biológico, e aqui, pessoal, algumas situações, muitas vezes, que nós perderam de entorno, onde que a gente passa a encontrar, por exemplo, um tibraca, com dano de metarris e anisófio, tá? Aqui é um fungo vocês podem ver o local praticamente onde que está ocorrendo a exploração do fio, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos continuar aqui também outro exemplo de controle biológico, tá? Feito por garças e outros animais, isso é mais no final do desenvolvimento, e aqui eu mostro para vocês, pessoal, mostro para vocês aqui um tipo de amostragem, e a gente consegue executar, consegue estabelecer, a partir da pós-colheita, a peneira de pré-limpeza lá no beneficiamento do arroz, onde que todo esse resíduo grosseiro que sai aqui, a gente consegue amostrar um punhado disso, e a partir dessa amostragem do punhado disso, a gente consegue estabelecer, estabelecer, por exemplo, uma amostragem característica das aves. Se a gente consegue fazer esse tipo de amostragem que muitas vezes na peneira de pré-limpeza, a gente consegue por exemplo, muitas vezes prever a ocorrência de insetos que pode ocorrer na sábado seguinte, tá bom? Continuando aqui, gente, lagarta boiadeira, a importância econômica dela é muito baixa, tudo é um inseto que ocorre, se você tiver que executar uma dieta sanitária registrada, tá bom? Pessoal, aqui vocês têm uma relação dos tratamentos de semente, quando falando em tratamento de semente de arroz, vocês têm que lembrar em, em, voltando, 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 vou ter que lembrar, em bicheira da raiz, tá bom? E de todos esses, pessoal, pensando em bicheira da raiz, eu particularmente, eu ficaria mais tranquilo trabalhando, principalmente com produto da base de fibra, tá bom? Eu ficaria mais, mais tranquilo trabalhando com eles, principalmente com aquela situação, aquela proposição de tu pegar os insetos, principalmente aqueles grupos do nítio, com bicheira da raiz, tá bom? Aqui, continuando, pessoal, tem alguma questão da pulverização aérea, coisa, mas assim, pessoal, alguns produtos aqui já saíram de questão, podem ver, pessoal, aqui, a nossa gama de inseticidas registrados, ela é muito pequena, tem novos produtos agora registrados, principalmente as sucessões de peritróide, nebocotinoide, com muito foco e o ebalos e de brápido em bate-ventos, tá bom? Pessoal, tranquilo, arroz? Eu acredito que sim, tá? Alguma dúvida de arroz, por favor, envia no WhatsApp, tá? Estou na guarda aqui de vocês. Só vou botar aqui, só para a gente ver como é que está a aula, 54, 57, de 154, tá bom, pessoal? Que a gente não conseguia, que a gente não conseguia executar, fazer hoje, a gente faz em outro momento também, tá bom? Uns três minutinhos aí para a gente se organizar e a gente arredorna. günso de cinco minutos mais um History, quem é o diagnóstico, Obrigado. 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 Ai, ai, ai. Vamos lá, gurizada. O-M-G. O que significa O-M-G? O-M-G? O-M-G-O-D? Eu acho que é O-M-G-O-D. O-M-G é O-M-G-O-D. Por favor, Carol. Descreva para nós o último dia de aula. Eu pensava assim, depois eu... Ah, mas não vem com fazer essas caretas aí que vocês não sabem das coisas. Tá? Eu, depois da aula, eu envio para vocês bem certinho o nosso plano de ensino, as aulas, data de prova e tudo. Não se preocupem agora. Tá bom? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tabela não tinha ficado para o dia da prova também. O Ziel está tentando negociar o Ziel. Então... Vamos conversando, tá, gente? Vamos ver, dependendo da... Acho que é dia 2. Acho que é dia 2. É, pessoal. Vamos conversando, tá bom? Agora vocês... O vídeo vamos fazer fazendo um churrasco. Esquerro, bárbara, gurizada. Não, é sério, gurizada. Muito bom churrasco com vocês. Foi um prazer, né? Foi um prazer, né? Estar naquele momento. Os cavalinhos de pau que a gente deu na universidade. Quebramos vidro e coisa. Enfim, né? Outro dia o professor induz acadêmicos a beberagem, coisa, bater peguinha. E se bem que eu vi um peguinha lá, gurizada. E vocês são fracos, não pega, tá? Mas se fosse a minha época, a gente ia melhor, tá? Vim fazendo churrasco. Muito bom. Vamos lá, gurizada. Continuando. Gente, questão milheto. Ó. Aqui algumas informações sobre a cultura bem básica. Mas o que interessa pra nós no milheto, pessoal, são os usos que a gente tem. Praticamente, forragem, cobertura de solo. Isso daqui são 2 milhetos de hectares de estimativa que a gente tem. Contudo, a área de milheto tá muito aumentando. Muita evolução ou de mix de culturas ou do uso dela como planta de... Pranta não. Planta de cobertura, tá bom? Geralmente, na sobressemeadura, quando o soja tá lourando, antes que caia a folha, vai lá, deposita semente através da sobressemeadura. Então, tem o desenvolvimento da cultura em si. Aqui é a estrutura dela, pessoal. Basicamente, é estes os grupos de insetos que vão ocorrer, tá bom? Pessoal, eu não vou ficar martirizando vocês aqui, repetindo todos eles de novo. Mas são todos os insetos que vocês já viram, já sabem os danos. E o único detalhe é que vocês não podem deixar as populações deles aumentar pra gerar dano econômico, tá? Alguns insetos aqui, principalmente, Globuderos, Diabrótica, Ponoderos, Elasmo, tá? Esse tipo de... Os Tilos. Esse tipo de inseto vai estar muito associado ou ao sistema radicular ou à estrutura de planta, tá bom? Colo. Colo de planta. Diatressa caralis também. Já espodópteros de perda, esquizafes, pessoal, são insetos que vocês podem visualizar um pouquinho mais, tá bom? Continuando, gente. Olha aqui. Olha a quantidade de insetos, tá? Mesara, a gente viu. Pesodores, a gente viu. Euquizos, a gente viu. Diquelopes, a gente viu, tá? Glissos, pessoal, é nome novo. É nome novo. Estenodiplosis também é nome novo pra nós, tá bom? São dois insetos que são novos. Uma aqui, ela tá muito associada à estrutura reprodutiva do milheto. E o outro aqui tá muito associado a ser um inseto que vai se alimentar de folhas, tá bom? Algumas informações. Espodópteros de perda, isso daqui é o que tem de registro, tá bom? Pessoal, espodópteros de perda vai ser problema em milheto? Vai. O que que vocês vão ter que cuidar? Se ele for definido pra alimentação animal, muito cuidado com a carência, tá? Continuando, de atréia, pessoal. De atréia, qual que é o problema? A partir da instalação dela no colo da planta, vocês não conseguem mais tirar, tá bom? Tiquelopes melacantos, pessoal, tem produto registrado. Os três que estão aqui, qual que vocês podem descartar? Vocês podem descartar aqui, só um minuto. Vocês podem descartar, principalmente aqui o incrível, tá, pessoal? Descarta o incrível. Fastak Duo e Bold são dois produtos excelentes, tá? Que vocês podem utilizar. Continuando. Armígera, pessoal. O decover com a armígera praticamente não ocorre mais. Pulgão. Gente, a Cetame Print foi muito bem. Contudo, se vocês fizerem uma aplicação para Tiquelopes melacantos, no caso de Bold, ou Fastak Duo, vocês já vão ter um efeito indireto aí sobre ele. Sorgo, pessoal. Sorgo, é importante definir que existem quatro tipos básicos. Esses quatro tipos a gente tem o forrageiro, o sacarino, o vassouro e o granífero, tá bom? Quais são aqueles que estão em maior destaque? Estes aqui e definem muito com a aptidão regional. Sorgo, o granífero, há uma inclusão muito grande dele como uma estratégia de cultivo. Porrageiro, pessoal, tem muita questão, a aptidão dele para a alimentação animal, muitas vezes até produção de silagem. Alguns trabalhos já estão indo para coberturas com sorgos gigantes que a gente tem. E o sacarino, pessoal, tem muito ali a definição dele que tem muito uma relação com a produção de açúcar e essa associação com o etanol, tá bom? O vassouro é aquele mais antigo, já está ficando um pouco de lado, mas daqui a pouco há um melhoramento genético e a aptidão dele começa a melhorar, tá bom? Essa estenoidplosis surgícola, tá? A gente já viu em milheto. Que inseto que é esse? É um inseto cujo aqui, ó, aqui vocês podem ver bem, aqui uma imagem retirada da internet, mas vocês podem ver bem ela depositando o seu ovo aqui, ó, nessa estrutura reprodutiva aqui, tá? A partir dessa deposição do ovo, as larvas passam a se desenvolver e tu começa a ter perdas em função dela, tá bom? É chamada de mosca do sorgo, enfim, tem um impacto econômico elevado e causa redução associada à perda de rendimento de grão por causa do desenvolvimento dessas larvas. O grande problema dela é quando que ela infesta a cultura do sorgo já no início do desenvolvimento dele, por quê? Vai impedir a formação de grãos na panícola e isso é muito complicado, tá bom? Isso é muito complicado e a partir daí tu tem toda aquela estrutura floral e tu tá tendo impedimento dessa produção, tá bom? Aqui são, olha, gente, ipsis literis os insetos que vão ocorrer, tá bom? São ipsis literis, ou seja, são iguais os insetos que vão ocorrer numa e em detrimento na outra. Se tem no diplose e surgícola, pessoal, olha aqui o que que tem de registro, só cloropilifose. Gente, se botar cloropilifose, tem que ver a dose que ela está associada à bula, mas isso vocês podem ver aqui pelos produtos comerciais. Mas pela dose de bula, vocês já podem mais ou menos definir. Esses produtos, geralmente, pessoal, a eficiência deles pelo registro de bula já não está tão elevado. E muitas vezes, dependendo do grau de infestação, não é necessário fazer o uso desses produtos. Só que uma coisa importante vocês têm em mente, geralmente, quando o inseto ou a cultura não tem tanto reflexo econômico, o número de produtos registrados é menor. Por quê? A empresa, ela gasta muito para registrar um produto. A burocracia no Brasil é muito grande. Então, pessoal, isso muitas vezes impacta na quantidade de oferta de produtos que a gente vai ter. E, no caso aqui, estando em diplose e surgícola, tá? Basicamente, a gente tem dois produtos disponíveis. De atrés sacanálise já tem um pouco mais, tá bom, pessoal? Mas lembre-se que de atrés sacanálise é uma broca de cola. Então, é muito difícil de chegar com o produto até, tá bom? Ó, a dicolópolis malacanus aqui. Pessoal, aqui tem um timetoxan, cruiser, aqui é tratamento de semente, tá? Tratamento de semente, tratamento de semente. Fastac bubble aqui, tem registro de pulverização aérea para dicolópolis malacanus, tá? Mas, só se a infestação vai muito elevado, vocês vão aplicar. E, geralmente, pessoal, o grau de investimento em lavouras de soga é muito baixo, tá? Lás no copo dos limonosselos, pode apanhar e converta também, tá bom? Gente, basicamente, aqui nessas culturas é isso. Lembre-se que assim, a gramínea, o corrente de insetos, ela é muito característica e parecida, tá? Então, muitas vezes, o que se aplica numa, se aplica nas outras. A única coisa que vocês vão ter que ter cuidado é o que a gente diz pedir produto para promover a recomendação. Se não tiver, não faz, que vocês vão estar ganhando problema, tá bom, pessoal? Continuando. Pastagens perenes. Qual que é a diferença da anterior, pessoal? Pastagem perene fica na lavoura. Ou seja, a pastagem perene possibilita que outros insetos, outro grupo de insetos, faça a se abrigar na área, faça a se desenvolver e gerar maior dano econômico. E aí vem um grupo de insetos que, até então, a gente não conversou muito, que também ocorre, tá? Um inseto que ocorre, tanto em sorpo quanto em milheto, é a cigarreia no milho. E ela também pode acontecer, também, em arroz, tá? Cigarreia no milho. Há outras cigarras, que são as cigarrinhas das pastagens, que também pode ocorrer, tá? E essas cigarras, elas estão muito associadas ao grau de manejo e intensificação de manejo que tu faz na área, tá bom? E nesse processo aqui, o que vocês vão ter? Vocês vão ter, basicamente, um grupo de insetos adaptados ao ambiente. E nesses ambientes, vocês podem, muitas vezes, promover manejos também alternativos. Manejos não só manejos supressivos, como a gente chama de choque, mas também vocês podem fazer manejos inoculativos. E muitas vezes aqui, quando a gente fala do biológico, muitas vezes, nesses sistemas, o biológico, ele passa a ter uma oportunidade interessante. Tudo em uma questão de característica, perfil e grupo de oportunidade que tu vai adaptar para promover uma determinada tecnologia. Então, muitas vezes, nessa situação, o uso de produto biológico, ele pode ser deficiente, pode ser uma ferramenta que vocês vão estar utilizando para o manejo da área de vocês. Quando a gente fala em cigarrinha de pastagem, basicamente aqui, pessoal, nós vamos ter alguns grupos, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter alguns grupos, tá bom? Então, aqui os nomes científicos delas. São insetos relativamente parecidos, tá? Mas essas aqui, Zulio, Deus, a Deus Flávica e a Deus Saj, Skashi, que é uma marra narva, tá? Desculpa esses nomes estranhos, tá, pessoal? Desculpa a minha pronúncia torta hoje. Esses insetos aqui, a gente vai ter aqueles, os adultos ocorrendo mais visíveis, mais proeminente na parte aérea, mas os insetos que vão causar necessariamente maior impacto econômico quando está lá na base da planta, próximo ao sistema radicular, são as ninfas, tá? São insetos de maior dificuldade de chegar, por quê? Não pela suscetibilidade. Elas são muito suscetíveis, mas muito em função de uma espécie de gel que esses insetos formam sobre o seu dorso, o que impede, muitas vezes, o impacto até do fogo de eliminar esse tipo de inseto, tá bom? E aqui, pessoal, outros insetos... Aqui, voltando, gente, quando tiver situação de cigarrinho de pastagem que vocês quiserem, que está muito elevado e vocês quiserem testar um manejo alternativo, vocês podem fazer o uso de biológico, tá bom? Se não quiser fazer o uso de biológico e for por uma associação supressiva de choque e impacto, provavelmente vocês vão ter que fazer de duas a três ou quatro entradas de inseto de choque com registro para eliminar a população, tá bom? Por quê? Porque o fluxo populacional, geralmente, de cigarrinhas está de 15 a 40 dias, muito em função do ciclo de desenvolvimento dos insetos e é muito importante vocês terem cuidado sobre isso, tá bom? Continuando, pessoal, a gente pode ter também coxonilha de raiz. Qual é o grande problema de coxonilha de raiz? Chegada de ativo e também o cara desembolsar dinheiro para poder pagar, tá? É um produto muitas vezes. Aqui, muitas vezes, o biológico também pode ser uma boa eficiência, por quê? Ele está criando microclima, com temperatura, porque está tendo decomposição de matéria orgânica, com umidade, porque está tendo todo o processo de interação da planta com o ambiente, tá? E o solo, ou seja, tu consegue criar um microclima e muitas vezes isso daí potencializa a ação de biológico. Pessoal, muitas vezes vocês vão encontrar pessoas que até vendem biológicos que não acreditam nos resultados deles, tá bom? Gente, todo produto tem eficiência, mas ele vai ter eficiência se ele for utilizado de maneira correta, tá bom? Então, assim ó, se vocês forem fazer uso, usem de maneira correta. Quais são as variáveis que influenciam muito a eficiência desse tipo de produto? Primeiro, radiação solar. Segundo, umidade. Terceiro, acesso ao alvo, tá? Não é em escala de importância, mas é em escala de necessidade. Essas três variáveis são necessárias para a efetividade do produto. Se não tiver, perdeu, botou dinheiro fora, tá bom? Continuando aqui, um pouco mais representativo. Percevejo das gramíneas, pessoal, blissos, antilos, isso daqui a gente já viu antes. Qual que é o problema desse tipo de percevejo? Tem que ser produto de choque e praticamente a gente não tem registro de produtos. Percevejo castanho, pessoal, isso daqui é um inseto que vai atacar o sistema radicular. Qual que é o problema de pastagem perene? Não tem revolvimento de solo. E não estou pregando revolvimento, tá, pessoal? Não tem revolvimento de solo, então não tem aplicação de ativos muitas vezes que podem eliminar ele no sistema radicular. Ou seja, o inseto possa se desenvolver, ataca o sistema radicular, diminui a quantidade de fotossimilados que vão descer até o sistema radicular e também diminui o fluxo ascendente de ceiva em função que ele está praticamente com o seu aparelho bucal e o seu alimento anti-lemiflânico, tá bom? Isso daqui é um resuminho deles aí para vocês, mas enfim. Lembre que praga do sistema radicular é uma das mais difíceis que a gente tem. Lagartas, pessoal, não preciso falar para vocês, são importantes e muitas vezes estão associados a soltos populacionais. Em perenes, elas passam até ali o microclima, tá? E na própria perene, pelo microclima que tem, muitas vezes esses insetos não se desenvolvem na quantidade suficiente porque tem um monte de inimigo natural, fungos, esses inimigos naturais podem ser fungos, vírus, bactérias, outros insetos. Então, o nicho ecológico passa a ser equilibrado. Diferente, por exemplo, daqueles surtos que a gente teve em aveia, muito em função do microclima e do ambiente não ser propício para o desenvolvimento de agentes que possam controlar o inseto, tá bom? Formigas também ocorre, que é as duas principais, a rata e a cromílio. O Bismar falou em formiga, pessoal. O que vocês têm que fazer é trabalhar muitas vezes com pulverizações de ativos paralelas. Mas hoje, pessoal, como a gente praticamente não pode fazer uso de fibranil em função de uma série de outras questões, uma alternativa importante, Vicente, muitas vezes é o granulado. Então, o granulado pode ser uma ferramenta interessante para a gente trabalhar e esse granulado vocês utilizarem como uma ferramenta de manejo, principalmente colocando esse granulado próxima à carreira de passagem no inseto. Dá a falar de outro, pessoal, baita porcaria, grande problema, a gente não tem registro de produtos, mas enfim, assuntos populacionais, principalmente em nuvens, podem ter impacto econômico, sim, tá bom? Mas só se a gente tiver nuvens, eles vão estar se alimentando, mas não vão gerar impacto significativo, tá bom? Tranquilo, gente? A partir daqui, praticamente eu acho que a gente conseguiu visualizar essas culturas em si. Eu não sei se ficou alguma dúvida, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, gente? Não tá travando aí? Podemos continuar? Professor, não estou mais conectando. Vamos lá. Deixa eu ver só um minutinho. Deixa eu ver só um minutinho. Pelo que eu vi, não tá travado. Tá? Então, vamos continuar. Use. Principais mensais. Vamos ver aqui. Professor, o senhor pode cantar uma música pra nós agora? Não, não posso. não posso cantar nenhuma música pra vocês. Vamos continuar, gente? Vamos lá. Continuando. Bom, gente... Segue o baile. Obrigado. Vamos lá, Grisana. Feijão, batata e girassol. Feijão, batata e girassol, tá? Três culturas interessantes pra nós. Impacto econômico de insetos é significativo. Grande dificuldade nossa é registro de produtos compatíveis, eficientes, em quantidade suficiente, alternativa suficiente para executar manejo. Ou seja, pessoal, tu vai numa soja... Hoje, pra manejo da cultura da soja, é que nem tu ir no hipermercado. Desculpe o termo chulo, tá, pessoal? Desculpe o termo chulo. É que nem tu ir no hipermercado. Tem de tudo, tá? Foi tudo testado, tem eficiência, tu tem grande quantidade de ativos. Quando tu começa a funilar as culturas, tu vai pra feijão, batata e girassol, é que nem tu ir no mercado menor. É que nem muitas vezes... E tem culturas, por exemplo, pastagens, é que nem tu num boteco. A única coisa que tu vai ter lá é bala e cerveja. Deu um chocolatinho e coisa ali, um refrigerante. E deu. Ou seja, dependendo da escala de importância da cultura, vai afunilando a quantidade de ativos e coisas que se tem. E muitas vezes essa falta de produto nos impossibilita de executar manejo. Tem toda aquela questão de ir na sociedade, tá, liberando um maior número de jacopops, pois não sei. Pessoal, a gente tem que... Nós somos técnicos, tá? Nós temos que entender que a gente tem que ter alternativas, tá? Não é porque tem mais produto registrado que a gente vai poluir mais, que a gente vai não sei o quê. Primeira coisa, nós não poluímos, utilizamos produtos para proteger a produção e a produtividade, aumentar a rentabilidade e manter a sustentabilidade. E não havendo produto, a gente teria que aumentar a área em função da demanda de alimentos que a gente tem que produzir, tá bom? Então, as pessoas não têm esse entendimento. Quando a gente chega a culturas como feijão, batata e girassol, por não serem cultivadas em maior escala e não darem aquela rentabilidade para as empresas, elas não investem em registro do palê. Se investe muito pouco. Para a empresa investir, pessoal, ela tem que ter um retorno econômico, tá bom? Ela vai ter que ter um retorno econômico para isso, senão ela não investe. Então, isso é importante vocês terem em mente, porque a partir disso a gente vai passar a definir o que a gente vai executar e as nossas estratégias de manejo, tá bom? Quando a gente fala em feijão, pessoal, primeira coisa, todos os insetos que vão ocorrer na cultura da soja também podem ocorrer no feijão. Isso é importante destacar. Aqui tem algumas informações sobre o desenvolvimento dele, basicamente os ambientes que ele está adaptado a se desenvolver, um pouco da fenologia dele, tá bom? A densidade de plantas, não foge muito da cultura da soja, tá? Hoje, pessoal, praticamente, quem ganha dinheiro com feijão são pessoas que estão fazendo de três a quatro ciclos de cultura ao longo do ano. Pessoas que tem pivô que otimizam o processo e a partir disso eles passam a fazer dinheiro com essa cultura, tá bom? O feijão é rentável, é, paga bem, paga. Contudo, a produtividade muitas vezes no ambiente que ele está, e na época que ele é cultivado muitas vezes impede que ele... É uma cultura econômica que se quer, mas é uma cultura interessante, tem mercado, tem confiabilidade. Aqui vocês podem ver praticamente os produtos que são registrados para ele, tá bom? Os insetos que podem ocorrer, mas o que interessa para nós é isso daqui. Eu fiz esse mapa conceitual aqui, praticamente estruturando para nós quais são os insetos pragas que podem ocorrer na cultura do feijão. Começamos por solo, pessoal. Praticamente a gente tem larvas, que atacam o sistema articular, como diabórdica especiosa, e a gente vai ter pulgão. Além de diabórdica, tem os tilos variegados, comoderos calares, corós, toda aquela baboseira toda, tá bom? Que são os insetos que podem ocorrer. Vocês já sabem manejar porque a gente já estruturou a mapa quase assim. Quando a gente vai aqui para o solo, aqui a gente tem as situações. Essa questão, principalmente de pulgão, ela é um pouco menor, mas o que mais interessa para nós é a diabórdica especiosa. Quando a gente vai para a parte de resouros, como diabórdica, como serotoma, o que que a gente tem? Insetos que vão ser desfoliadores. Pessoal, esse tipo de inseto, ele atua de mata. Com tudo qual que é o problema? O grande fluxo populacional que tem nas populações ao longo do ciclo de desenvolvimento. Ou seja, tu mata hoje aqui, amanhã tu vai lá e tem inseto de novo. Por quê? O fluxo populacional que vem do solo é muito grande, tá bom? E todo indicativo, tanto de serotoma quanto diabórdica, que a gente encontra na parte aérea, é um reflexo que tem larvas alfinetes no sistema radicular. E manejo de inseto é tanto na parte aérea e no sistema radicular. Eles têm que estar em conjunto, senão tu perde. Para a diabórdica especiosa, muitas vezes a diamida é mais eficiente que outros ativos. Diamida, eu fui para o Nil, vai muito bem. Neonicotinoide, pessoal, deixem ele mais para alternativas, onde que a gente vai ter uma pressão maior de pulgões e principalmente de cervejas, tá? É isso que eu trabalho muito no processo de recomendação, respeito em que tem uma tomada de decisão contrária, mas enfim, é o que eu penso. Pessoal, cigarrinha. O importante de cigarrinha, basicamente, não está no banheiro em si, mas sim na capacidade de ser vetor de vírus. Ocorre aqui para nós, ocorre em baixas densidades populacionais. O que mais ocorre aqui para nós, em mosca branca, muito em função da época, que o feijão vai estar sendo cultivado, que geralmente é safrinha. Pessoal, há muitos fluxos populacionais e é o estabelecimento desse inseto na cultura, tá bom? Gente, mosca branca, praticamente hoje a gente tem manejo a base de fisiológicos, tá bom? Produtos interessantes que a gente vai ter e também a gente tem a base de neonicotinoide, tá bom? Esses são os dois tipos de produtos que a gente vai ter, tá bom? Mosca branca, pessoal, não dá para deixar criar, tá? A gente já falou bastante sobre ela. Não dá para deixar criar porque a partir do momento que ela se instalar, gera dano econômico, principalmente associado à sua alimentação, mas há um dano muito mais significativo que é o dano associado para ela ser uma vetora de vírus, tá bom? Continuando aqui, lagartas, pessoal. Olha a gama de lagartas que ocorre. De todas essas lagartas, pessoal, o que a gente tem que se preocupar? Todas, tá? Por quê? Em função da situação que a gente tem, vai ter uma maior ou uma menor ocorrência. Elasmo, pessoal. O dano está associado à base da planta. Uma característica fundamental é que as situações de solo ou de ambiente seco por mais de uma semana passam a ser propício para o desenvolvimento de lagartasmo. A partir da infestação do lagartasmo, passa a ser difícil você eliminar ela porque ela basicamente vai estar no colo da planta que não consegue chegar com ativo. Então, você tem que tentar manejar principalmente em função de tratamento de semente onde produtos à base de amida vão ser mais eficientes. Desculpe, tá bom? Anticárcea e agimatadas. Pessoal, anticárcea vai ocorrer, pressão baixa, mas vocês... Pro manejo ali vai ser praticamente que nem sódico. A única coisa que vocês tem que cuidar é registro de produto. Continuando. Faça a medida, pessoal. Pessoal, ponte verde se desenvolve em sódio, vai para falsamente... Vai para... Falsa medideira se desenvolve em sódio, vai para o feijão e esplode a população. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Manejo, pessoal. Tchê, gente. Se manejar até aqui, ó. Qualquer produto vai ser eficiente. A partir daqui, vocês já começam a perder. Tomem cuidado com essa premissa, tá bom? O moides indicado, pessoal. Uma lagarta enroladeira ocorre no soja? Ocorre. Como é a característica dela? Geralmente, ela ocorre em surtos populacionais. Situações onde vai ocorrer elevada densidade populacional, e o inseto passa a ocorrer dificuldade de manejo. O que ela faz? A partir do momento que ela passa a se alimentar, ela enrola a folha e ela fica ali dentro escondida. O que dificulta a chegada de ativo. Por isso que, nesse caso, produtos que possam ter uma ação transalinar, tem maior efetividade ela, até porque ela não fura a folha. Ela raspa, tá bom? Mas ela está muito associada a surtos populacionais. Monitoramento, nesse caso, é fundamental. Agrotisípes são, pessoal, densidades populacionais baixas, tá bom? Não tem causado danos significativos. Urbanos proteus, pessoal. Largo a cabeça de fósforo, tá bom? Populações também têm ficado baixo. É um inseto que pode ocorrer, porque larga a cabeça de fósforo, por causa dessa característica aqui, se assemelha a uma cabeça de fósforo, tá? Um inseto extremamente interessante, voraz, que pode gerar um impacto econômico bem significativo. Continuando a parte de acros, pessoal. Gente, manejo de acro ou é clorofenapir ou é abamectina, tá bom? Outros produtos podem ter efetividade? Sim, podem ter. Isso é uma característica importante. Contudo, pessoal, acro, qual que é o pressuposto que vocês vão ter da ocorrência dele? Basicamente, é uma situação de baixa umidade relativa do ar e ventos predominantes, tá bom? Isso daí, muitas vezes, possibilita aumento da infestação. De uma semana pra outra, explode população. Mas uma boa omimectina, um bom clorofenapir, já tem uma boa eficiência pra eles, tá bom? Tá aqui o polifogatarsona e muslatus. E aqui o tetrâmico zulticae, que são as duas principais espécies de ácaros que também podem ocorrer, pessoal. Praticamente, feijão ou release da soja, insetos praga. Lagartas, pessoal, tá? Elisínia. Lagartas aqui, pessoal, que ocorrem vagens, tá? Alguns insetos que podem ocorrer, geralmente, pessoal, isso daqui é surto populacional. Não são os principais insetos que podem ocorrer. Licoverpa pode acontecer mais em baixas densidades populacionais. Os fluxos delas estão bem irregulares. Micaelos, Jebos, pessoal, também vai ocorrer. É um inseto bem interessante, que vai ocorrer numa relativa densidade populacional. Mas assim, gente, baixa, não vai causar um impacto econômico pra vocês. E aqui os percevejos. Gente, Nesara, baixa pressão populacional. Pesodóris também. Aqui, pessoal, de percevejo, pode ver... Desculpem voltar. Mas pode ver que eu não coloquei Tichelopsis e Eucistus. Cuidem também. Também vai ocorrer esses dois insetos aqui e ficou incompleto no mapa mental. Tá bom? Eles também vão ocorrer. E, na verdade, eles são os principais hoje. Pela densidade populacional que eles partem da cultura da soja. Tá bom? Este daqui... Este daqui, ó... O Neo... Neo-Megalotomus pardus, gente. Este daqui... É um inseto que também vai ocorrer, mas o impacto econômico é relativamente baixo. Tá bom? Além disso, pessoal, vai ocorrer os carruchos no feijão. Tá? São insetos que vão acontecer e vão impactar principalmente a parte que teve armazenado. Contudo, esse tipo de inseto tem que tomar cuidado principalmente ali na colheita, que é onde ocorre a infestação. E também o próprio processo de armazenagem que pode muitas vezes prejudicar. E aqui, pessoal, praticamente, a gente encerra essa parte do feijão. E aqui, pessoal, eu gostaria de deixar uma atividade pra vocês que está associada à tabela de vocês. Que é pra vocês, a partir de toda essa gama de insetos, vocês irem em busca no Agrofit. Tá bom, pessoal? Eu estou tentando forçar vocês a entrar no Agrofit, porque lá estão todos os inseticidas registrados. Vão lá, entrem lá e a partir disso vocês comecem a definir quais inseticidas têm e quais são as recomendações que vocês podem ter pra uso. Tá bom, pessoal? Isso daqui é muito importante. Não é um castigo e sim algo que pode beneficiar vocês. Tá bom? Tranquilo, gente? Continuando. Vamos lá. Girassol, pessoal. Pra ser bem sincero pra vocês. Uma cultura interessante, tem mercado específico, contudo é muito difícil cultivar. Ah, por quê? Porque assim, pessoal, tudo que é inseto que ocorre vai atacar girassol. Também. Tá? Principalmente pra cerveja. Aqui está praticamente o desenvolvimento com fase vegetativa e reprodutiva. Aqui as principais características. A característica dele. Tá aqui, pessoal, uma imagem interessantinha. Mas aqui, pessoal, eu vou pedir pra vocês olharem bem essa imagem. Olha aqui onde que eu estou assinalando. Olha aqui, pessoal. Tudo lagarto, tá? Qual que é o benefício do girassol? Praticamente ele tem só esse botão floral ali. Essas várias flores pequenas que formam os grãos dele. Mas a área foliar é muito grande, então não pode haver até uma perda de área foliar. Mas mesmo assim, notem que uma planta que vai ser atacada por uma grande quantidade de insetos. Gente, quer criar percevejo, bota girassol. Tá bom? Praticamente os insetos que vão ocorrer estão representados aqui nessa figura. Deixa eu botar essa imagem aqui pro lado pra ficar melhor. Tá? A gente tem o besouro do girassol. A gente tem a parte de vaquinhas. E aqui embaixo, praticamente, a gente tem os insetos que vão ocorrer na parte inferior. Tá bom? Vamos continuar, pessoal? Continuando. Aqui está o nosso Mind Map. Nosso mapa mental. Meu Deus. Deixa eu tirar daqui. Nosso mapa mental de girassol. Tá bom? Aqui, praticamente, estão todos os insetos que vão ocorrer negros. Começamos pelos primeiros. Tá bom? Gente, deixa eu botar esse negócio. Estou me estressando com esse negócio aqui do Hangouts. Começamos pelo psicocefala melanocéfala. Tá bom, pessoal? Detalhe importante. Esse é um besouro de tamanho maior. Com características semelhantes à diabólica especiosa. Ou seja, ele ataca tanto a parte aérea, quanto o sistema radicular da cultura. Tá bom? Ele vai atacar essas duas situações. Por que é importante conhecer, pessoal, ele? Porque, muitas vezes, vocês vão ver esse besouro, psicocefala, tá bom? Um escarbellídeo, onde o adulto vai estar se alimentando lá nos capítulos. Mas as larvas, pessoal, vão estar atacando o sistema radicular. Geralmente, é uma larva em formato de coró. Tá bom? Formato de coró. E, praticamente, vai atacar o sistema radicular. Como é que se faz manejo, pessoal? Adulto é muito difícil matar, tentar matar aquelas do sistema radicular. Muitas vezes a armadilha luminosa pode ser uma alternativa para se eliminar esse tipo de inseto por causa do foco de tropismo positivo deles. Tá bom? Eliminando populações de insetos adultos. Não tem o que a gente chama de reinfestação por parte das larvas. Continuando aqui, os estilos variegados, pessoal. Tanto o adulto quanto a larva gera impacto econômico. Essa larva aqui, pessoal, é importante destacar para vocês que ela vai ocorrer não só na cultura de girassol, mas também em toda e qualquer cultura que possa estar ocorrendo. É uma larva que vai se alimentar de qualquer sistema radicular colífero. O adulto é a mesma coisa, pessoal. Qualquer estrutura floral, qualquer estrutura, ela vai estar se alimentando e não está nem aí. Pessoal, Closine lacinia. É a lagarta do girassol, tá bom? Gente, olha aqui a imagem dela. É uma borboleta bonita, tá? E uma lagarta com características de outicante. O que é uma lagarta outicante? A lagarta pode ter uma possibilidade de gerar algum impacto na pele do humano que consta nela. Então, essas duas situações aqui, a primeira, pessoal, vocês podem identificar a partir do adulto, mas é a larva que vai causar impacto econômico. Qual que é o grande problema? Produtos registrados para manejo. Causa impacto econômico? Causa. É grande? É grande. Então, tem que tomar cuidado. Além dela, pessoal, asa preta pode correr, percebejo marrom e outros insetos. Toda aquela gama de insetos que eu apresentei para vocês. Mas o desafio novamente é, quais são os inseticidas registrados? Para vocês novamente completar a tabela entre vocês. Batata. Vamos para a batata. Pessoal, batata que interessa para nós é o sistema articular. Até que o desenvolvimento dela. Uma grande massa de área foliária em cima. Lembre-se sempre que batata é uma solanácea. Pessoal, toda a solanácea. Tudo que é inseto vai ocorrer também, tá? Os nossos insetos, eles passam a deixar de ser específicos para correr uma grande quantidade nas culturas em si. Aqui, praticamente, a gente tem a distribuição dos insetos que vão ocorrer na parte aérea e no sistema articular. Os que mais interessam nós, que mais é o impacto econômico, estão no sistema articular, porque causam diretamente um dano no produto final, que se chama batata. Essa daqui, pessoal, é a traça, tá? Pitorímia, a perculela, tá bom? A pitorínea, pessoal, é uma traça que o adulto, muito pequeno, mas o que mais vai impactar é a larva dela se alimentando das batatas em si. A estrutura ali é a armazenagem de energia, tá bom? Isso, pessoal, é um problemão, porque ao ter esse dano, já começa a perder economicamente parte da planta. Lagarta rosca e larva alfinete, pessoal. Lagarta rosca, o que ele vai fazer? Cortar o plano que nós vamos cortar a ave foliar. Larva alfinete, pessoal, ela vai causar danos na batata, lesões, tá bom? E aqui, mosca minadora, pessoal. Essa mosca minadora, viromísia e o do brences, pessoal. Essa daqui, praticamente, ela vai diminuir a área foliar, tá? A área foliar, a partir daí, pessoal, não diminuir o que a gente chama de dreno. O nosso dreno, lá, diminuir a quantidade de energia que vai absorver, impactando indiretamente a produtividade. Alguns pulvões também podem ocorrer, mas pulvões é tranquilo, pessoal, anelicotinol. A batatinha da batatinha, pessoal, é peritóide, tá bom? O ceto que vai ocorrer vai se alimentar das folhas. Impacto econômico relativamente baixo. Pessoal, o impacto econômico de qualquer inseto está associado à densidade populacional. Havendo densidade populacional, que tem impacto econômico, não havendo densidade populacional, o passa a coexistir com o inseto no ambiente, tá bom? Novamente, pessoal, quais os inseticidas? Gente, assim, ó, você que é trabalhosa com a tabela, a gente já deixou de fazer a coleção entomológica para vocês fazer a tabela, tá? Mas assim, ó, ela é muito importante porque vocês têm a capacidade agora de sintetizar todos os inseticidas registrados para as culturas. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Não é muitas vezes eu falando que vocês vão captar. Vocês têm que ir lá e vocês estruturarem o banco de dados de vocês. Isso é muito importante, tá? Gente, linho, tá? Cultura de linho. Eu só vou citar para vocês. Eu só vou citar porque, assim, ó, tudo a gente já viu. Vocês já têm conhecimento dos ciclos. A gente já falou de todos os insetos. Os insetos, eles só passam a serem recorrentes. Cultura do linho, gente. Falsas mentideiras. Lagartas pretas. Diabrótico. Larva alfinete. Coroz. Percevejos. Lagarta do girassol ocorre também. Melinho. Austilnos. Conoderos. Pessoal, toda gama de insetos pode ocorrer também na cultura do linho. Helicoverpa, tá bom? Elasmo. Elasmo não ocorre. Lagarta rosca ocorre, tá? Pessoal, é uma gama de insetos que pode ocorrer na cultura do linho. Aqui, ó. Olha o tamanho da lagarta preta criada toda na cultura do linho. Tá bom? Também pode ocorrer esse desenvolvimento. Lagartas pretas. Tá bom? Helicoverpa aqui no botão floral. Chia, pessoal. Chia, gente. Todos os percevejos e lagartas também vão ocorrer na cultura da chia. Diabrótico também vai ocorrer. Pessoal, a premissa é que os insetos, eles estão polífagos. Tá? Eles estão ocorrendo em diversas culturas. O grande problema de vocês vai ser executar o manejo. Tá? Por quê? Porque a gente tá com cada vez menos ferramentas e inseticidas para o manejo desses insetos. Por quê? Por causa da falta de registro de produtos. Continuando, pessoal. Olha que enchia. Olha que bacana, ó. Olha os percevejos onde é que estão. Aqui na base da planta, se alimentando, se abrigando, causando impacto econômico elevado. Olha aqui canola, pessoal. Gente, canola. A única coisa que diferencia... Deixa eu ver se tem uma imagem, pessoal. Em canola é a Plutella xylostella. Tá? A única coisa que vai acontecer a mais, que é a traça das crucíferas. A traça das crucíferas, Plutella xylostella, o manejo básico que a gente pode fazer com fisiológico, metomil ou qualquer outro produto que tenha eficiência sobre lagartos. Mas, pessoal, a gama de insetos que vai ocorrer, ela é muito grande. Praticamente todos os insetos que a gente já viu também ocorrem na canola. Gente, moral da história. A rotação de cultura para alguns insetos específicos vai fazer efeito. O resto, os insetos, eles estão ocorrendo em praticamente todas as culturas. Aí vem pesquisador lá, estava no laboratório, nunca saiu para cá, mas os insetos, eles são específicos. A rotação de cultura vai fazer efeito. Pessoal, não vamos viajar. Quem está indo para cá, está vendo, pessoal, eles estão sendo, não sendo mais específicos, estão sendo políferos e está tendo muita ponte verde. Os manejos, eles têm que voltar a ser integrados. Quando a linha, inseticidas e doenças, eles têm que andar em conjunto, não separadamente. Tá bom? Pessoal, para a gente finalizar, tá? Eu dei agora no final um gazinho, só para a gente finalizar a nossa linha de conhecimento, para vocês estruturarem, tá bom? Mas agora, pessoal, é um momento que vai depender muito do processo de vocês pegar, usar esse tempo de agora, das nove até as dez e meia, para vocês voltar à nossa apresentação. Ela está disponível lá no site do laboratório. Voltar à apresentação e vocês estruturar essa tabela, tá bom? Para complementar ela, tá? Essa tabela, ela é muito importante para vocês, não para mim, tá bom? E lembrem-se na tabela de adicionar também o valor comercial do litro ou o custo do manejo por hectare de cada produto. Isso é muito importante. Porque o agricultor, quando vocês forem recomendar, ele vai fazer isso. Ele vai pedir para vocês qual que é o custo para mim, tá bom? Gente, por hoje era isso. Aguardo vocês na semana que vem. Peço novamente desculpa por não estar aí com vocês. A gente já fez um caminhamento de uma atividade agora, para mim não me tornar recorrente aqui na apresentação para vocês. e a partir de agora eu estou online à disposição de vocês para resolver qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Foi um prazer ter dado essa aula para vocês aqui distante, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para vocês verem a minha foto bonitinha aqui, dando um tchauzinho para vocês, pessoal. Acredito que por hoje é isso. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Tchau.